E começou hoje em Rio Preto o mutirão noturno de consultas e procedimentos em unidades básicas de saúde neste mês de março. Nós vamos ao vivo com o Yuri Macri, mais uma vez, ele que tem todos os detalhes. Yuri, fala pra gente, né? Você fala diretamente da unidade do Vitoraso, fala pra gente como que está por aí, como vai funcionar isso, amigo? Oi Larissa, mais uma vez boa noite pra você, pra todo mundo que está ligado aqui na tela do SP Record, na tela da nossa Record Rio Preto, inclusive estamos na frente da unidade básica de saúde do Vitoraso e a gente percebe que as pessoas não vieram tanto pra cá, por isso que nós estamos aqui com a Paula Sodré pra trazer esse alerta pra população, porque tem uma unidade básica aqui aberta pra todo esse bairro, a gente sabe, essa grande população que está aqui nessa área do Vitoraso, CECAP, outros bairros bem próximos, até mesmo Eldorado, e a gente tem essa realidade, está vazio, porém são 29 unidades básicas de saúde neste cronograma de março. Paula, boa noite pra você. Boa noite, Yuri, exatamente. Nós teremos todos os dias à noite uma unidade básica de saúde oferecendo serviço de saúde pra população. Não precisa de agendamento prévio, pode vir, tem um calendário, tanto na Record, quanto no site da Prefeitura. Não precisa ser morador dessa região, Yuri. Você está em qualquer lugar da cidade, quer vir pra ser atendido, pode vir. Nós estamos disponibilizando vários serviços, vacinação, exames como hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, os agentes de saúde fazendo cadastramento, nós estamos fazendo Papa Nicolau, tem alguns cuidados prévios, né, pro Papa Nicolau, mas pode vir. Nós temos muitas mulheres que estão, que não sabem que tem esse câncer de colo de útero, o segundo câncer que mais mata, solicitação de mamografia, gestante, consulta com gestante, enfim. Procurem as suas unidades básicas, sem agendamento prévio. A única coisa é um documento com foto, pode ser até com celular. Então venham pra cá. Amanhã nós teremos mais três unidades, todos os dias nós teremos unidades básicas de saúde pra fornecer atendimento à saúde. Evitem as UPAs, né, as UPAs estão cheias. Nós temos as unidades básicas pra dar esse atendimento, lembrando, Yuri, que 90, de 80 a 90% da população que procura a UPA são os azuis e verdes que eles deveriam estar aqui nas nossas unidades, né. Hoje, agora, tem o quê? Quatro, cinco pacientes aqui. Então, assim, procurem suas unidades. Hoje vai ficar até as 19. Amanhã também. Então, assim, quem não conseguiu atendimento, pode procurar. Amanhã tem mais três unidades que fornecerão esse tipo de atendimento. Que legal você falar sobre esse cronograma. O pessoal que tá acompanhando a gente aqui, na sexta-feira, com o Nelson, a gente fez uma listagem, o cronograma completo, porque até o dia 29 de março, e são 29 unidades básicas de saúde, a gente tem esse programa, mutirão. E eu vi também, né, na sexta-feira a gente falava sobre a atenção ao Papa Nicolau. É voltado também ao mês da mulher, né, essa conscientização, as mulheres que estão aí, talvez, há três anos, sem visitar o ginecologista. É isso mesmo, Yuri. Então, nós estamos chamando as mulheres de 25 a 64 anos, tem alguns cuidados básicos. Não tem relação sexual em 48 horas antes. As mulheres, às vezes, falam assim, ah, depilar. Não precisa depilar. É até melhor não depilar. É não usar espermicida, fazer duchinhas, ou estar menstruada. Gestante pode estar vindo. Ou quem mesmo fez no ano passado, venha. Tá sentindo um corrimento, tá sentindo um ardor, um cheiro diferente. Venha, né, porque é nesse teste que a gente faz em cinco minutinhos que a gente identifica sífilis, não só o câncer de colo de útero, mas sífilis, HPV, né, enfim, várias outras doenças que são facilmente tratadas aqui nas unidades. Lembrando que a gente também vai fazer mamografia, que é o principal câncer que mais mata as mulheres, né, o câncer de mama. E o segundo é o câncer de colo de útero. E as vacinações também, né, vacinação de HPV, né, lembrando que o HPV são pra crianças de 9 a 14 anos, pessoas que sofreram abuso sexual, né, e algumas doenças imunossupressoras, como transplantados, HIV, enfim. Nós também estamos oferecendo vacinação. Então, as mães que não conseguem trazer seus filhos, gente, esse é o momento. Venham, tragam, todos os dias tem atendimento pra vocês. Muito obrigado, tá, pelas informações, Lari. São esses detalhes que a gente pode trazer. Talvez durante a semana a gente encontre aí uma unidade básica de saúde bem lotada, porque vai estar vendo aqui na tela da Record, vai avisar os amigos todos do WhatsApp, falando, ó, pessoal, tem mutirão da saúde nesse período noturno. Pessoal que talvez saia do trabalho, aproveita, já passa uma unidade básica de saúde, coloca em dia aí tudo que precisa. Tem até vacinação, como a nossa amiga Paula tava falando aqui. Então, é oportunidade de colocar tudo em dia. Tem esse cronograma que rodou aí na nossa tela, mas qualquer coisa, basta entrar no site da Prefeitura, que é o riopreto.sp.gov.br, é um site bem simples mesmo, ou qualquer coisa, joga naquele site, né, que a gente acaba pesquisando, já vai encontrar o site da Prefeitura de forma bem rápida, bem simples, e aí já verifica esse cronograma das unidades básicas de saúde. E é uma ótima oportunidade pra colocar a saúde em dia, Lari. Exatamente, Yuri, disse tudo. É uma ótima oportunidade que não dá pra perder, né, pessoal? Realmente é importante colocar a saúde em dia, como o Yuri ressaltou. E a Paula também, então, corra pra unidade mais próxima, ou acesse o site pra ter acesso. Yuri, obrigada pelas suas informações, agradeço a Paula, e ótima noite ao Edmisson China, também à nossa equipe. E aí E aí Obrigado.